Nós fizemos uma procissão eucarística num certo lugar e essa procissão eucarística ela foi um carro, um caminhão feito muito bonito, um altar eucarístico, tinha todos os padres, vários padres foram a cada trecho, se revezavam, ajoelhando e passava-se buzinando mas a procissão não deu mais que sete carros e estava em época perto de Natal, o povo continuou, muitas cidades tinham o costume das pessoas ficarem na rua, Jesus passava, todo mundo continuava de costas para Jesus, como se não importasse aquilo que estava acontecendo, ora havia sido avisado, a cidade não era grande, havia sido avisado, nós estamos justamente na liturgia, nas parábolas do reino e essas parábolas do reino, elas nos advertem coisas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, é como se fosse para que acordássemos e entendêssemos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse falar o nosso coração relativizado, intoxicado, envenenado, por tanta mentira que esse mundo global coloca na nossa frente, que nós deixamos de acreditar na verdade de Deus, deixamos de acreditar, é como se inventassem que pedra e pau, pedra e pau, pedra e pau, pedra e pau, todo mundo faz, daqui a pouco todo mundo está dizendo, porque a mentira virou uma verdade, não há contraposição dela e ela vira uma verdade, eu resolvo falar mal do Joaquim, eu invento histórias sobre o Joaquim, o Joaquim é bom, o Joaquim é um homem sério, é um homem honesto, mas a maledicência me leva a inventar histórias do Joaquim, inventar, daqui a pouco o Joaquim é a pior pessoa que tem naquele lugar, nós estamos justamente nas parábolas do reino, como se o Senhor nos advertisse, dizendo, cuidado, cuidado com o que é dito e colocado fora da minha vontade, fora da minha palavra, no seu coração, o que é semeado na sua família, que é semeado onde você está, que é semeado onde você trabalha, que é semeado na sua comunidade, que é semeado no seu meio, cuidado, cuidado, e aí nós vamos ver as parábolas do reino, interessante é que nos mistérios da luz, nós contemplamos o que? O anúncio do reino e o convite à conversão, todas as parábolas são isso, mas não dá para falar de todas né? Então vamos falar da do Joio, do reino e a do trigo, que é o que acontece no nosso dia a dia, a palavra de Deus é semeada constantemente, com os valores, com as premissas, com todas as verdades evangélicas no nosso coração, porém o mundo vem e posiciona pontos que nos levam a confusão, como se o mal, que já está muitas vezes dentro de um coração, pouco decidido, pouco voltado, pouco disposto a ouvir a palavra do Senhor, é plantado junto, porém há nesse tempo uma confusão entre o certo e o errado, o que é bom e o que não é bom, então por isso Jesus vai dizer, deixa que cresça o trigo com o joio, para que tirando o joio, não tire o trigo junto, porque estão muito próximos, estão muito próximos, porém caberá a nós, deixarmos crescer o que nós queremos, porque a verdade de Deus, ela sempre nos coloca diante de escolhas, e eu posso fazer escolhas que podem me levar a deixar o joio crescer no meu coração, ou deixar o trigo crescer no meu coração, na minha vida, são as minhas escolhas, são as minhas decisões, são os meus posicionamentos, é a minha conduta, minha maneira de falar, de agir, de me portar, de transmitir, com certeza, os bens e as graças que Deus me concede, que faz com que eu tenha uma escolha correta, e no fim dos tempos, não seja cortado como joio, mas que cresça como trigo, que é mais dourado, é mais bonito, é mais viçoso, e saiba ser separado o joio do trigo. E eu vou para a última parábola, para a penúltima, da semente de mostarda, o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda, a menor de todas elas, com essa parábola, com a do joio, com a do fermento, nós entendemos que o reino de Deus, que parece frágil, é anunciado como coisa frágil, muito frágil, vocês imaginem, uma sementinha de mostarda, você imagina o joio, crescendo como trigo, e todo mundo sabe, que praga, cresce mais, do que a semente boa, mas, é essa contradição, é verdadeiramente, essa contradição, que vai levar com que nós entendamos, que o reino de Deus, que parece pequeno, é semeado e cresce, e quando ele cresce, ele abre, ele abre, ele abre e abriga, pássaros, e abriga, da sombra, e abriga pessoas, abriga coisas, debaixo dele, porquê? Porque mesmo pequenininho, mesmo frágil, ele é forte, porque anunciado, o Jesus Cristo, foi adubado, por seu sangue, foi anunciado, com a sua vida, com seu amor, por cada um de nós, e termina o evangelho, dizendo, aí Jesus vai explicar, as parábolas, dispensa explicar, e termina, com uma coisa muito importante, que, padre Douglas, ao proclamar o evangelho, fez ressoar, quem tem ouvidos, ouça, este é o convite de conversão, esse é o grande convite, que Jesus nos faz hoje, quem tem ouvido, ouça, escolha, onde você quer ficar, ora, queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, temos que compreender o mistério de Deus, e compreender, que o tempo está ficando curto, o tempo está curto, ao mesmo tempo que nós temos uma contraposição, as coisas de Deus, nós vemos, como por exemplo, essa exposição, que está sendo feita hoje, em frente a justiça federal em São Paulo, com imagens belíssimas, imensas, de toda a Via Sacra, que não pode chamar Via Sacra, chama Caminho de Jesus, Jesus, então nós estamos vendo, que, homens e mulheres, que, vem, mas não entendem, olham, mas não veem, tateiam, mas não compreendem, porque o coração está esvaziado, da vontade de Deus, por isso que tem ouvidos, ouça, o ouvido, e aí, uma coisa interessante, o ouvir, quer dizer, o escutar, quer dizer, obedecer, obedire, audire, quem ouve bem, obedece, quem ouve bem a palavra do Senhor, consegue obedecer, eu costumo dizer, em todas as minhas colocações em casa, para a comunidade, que, nós professamos o voto, de pobreza, obediência, e castidade, porém, se a irmã Beatriz, concorda, o mais difícil é a obediência, o mais difícil, de todos os nossos votos, é a obediência, ela é a rainha dos votos, sabe porquê? Porque o diabo, consegue vestir, até o manto da humildade, mas nunca o da obediência, obedecer ele não consegue, porque a obediência, é verdadeiramente, humildemente, aceitar, a vontade de Deus, feita na nossa vida, e, mesmo que ela nos traga, renúncias, e dores, por isso, nós precisamos aprender, com, as parábolas do reino, que anuncia o reino de Deus, que anuncia como o reino, frágil, que não é frágil, é um paradoxo, não é frágil, porque ele é forte, 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 ao ponto, de fazer, uma árvore imensa, imensa, abrigar, todos aqueles, que querem, deixar, que dentro do seu coração, cresça, a vontade de Deus, é a hora, e o tempo, é agora, o tempo de conversão, é hoje, o tempo, da graça, se chama, hoje, o tempo do reino de Deus, se chama hoje, sabe porquê? Porque passamos essa vida, ou, antecipando o nosso céu, ou antecipando, a nossa, condenação, depende de nós, é como a história, de um passarinho, que estava, um discípulo, quis, ludibriar seu mestre, e disse assim, eu vou pegar, esse passarinho, e vou levar, no meu mestre, e vou perguntar, para ele, passarinho, está vivo, ou está morto? Se o mestre, disser, que ele está vivo, eu estrangulo, o passarinho, mostro para ele, ele está morto, se ele disser, que o passarinho, está morto, eu abro a mão, solto, ele sai voando, como uma beleza, e foi, e como certeza, eu vejo assim, deve ter uma multidão, de moleque, atrás dele, para ver, o que que ia acontecer, e ele, então, começou, e disse, mestre, o passarinho, está vivo, ou está morto? O mestre, ficou olhando, para ele, passou mais um tempo, ele perguntou novamente, mestre, o passarinho, está vivo, ou está morto? O mestre, ficou olhando, para a cara dele, aí já ficou nervoso, disse, mestre, é esperto demais, ele está esperando, o tempo, para o passarinho, morrer, vai falar, que o passarinho, está morto, aí ele perguntou, mais, enfaticamente, ele disse, mestre, o passarinho, está vivo, ou está morto? O mestre, pegou e disse, só depende de você, está nas suas mãos, assim acontece, com a nossa salvação, o reino, plantado, dentro de nós, o reino, que a semente, do trigo, está em nós, que a semente, de mostarda, está, em nós, o reino, que a pequena porção, de fermento, que fermenta, toda a massa, está em nós, depende de nós, para que nós, sejamos, homens, e mulheres, que sabem fazer, a vontade de Deus, e que sabem, verdadeiramente, fazer as boas, escolhas da vida, e São Paulo, então vai dizer, é preciso, que rezemos, para que o Espírito, interceda por nós, com gemidos, inefáveis, porque nós não sabemos, o que pedir, nós não sabemos, como pedir, mas se nos colocamos, diante do Senhor, o Espírito, reza, em nós, os padres da igreja, diziam, que quando no Pai Nosso, se diz, venha a nós, o vosso reino, era a mesma coisa, que dizer, venha a nós, o vosso Espírito, venha a nós, o Espírito, que nos ensina, que nos direciona, que nos faz capaz, de verdadeiramente, seguir, e, seguir, e viver, no caminho certo, esse Espírito Santo, deve ser clamado, por nós, vinde Espírito Santo, enche o meu coração, vem Espírito Santo, e me ensina a sua vontade, vem Espírito Santo, e me faz crescer, no caminho da santidade, vem Espírito Santo, me faz crescer, no caminho, da resignação, da vontade do Senhor, vem Espírito Santo, me mostra, o que tem de mal, o que está plantado, de maldade, no meu coração, mostra para mim, o que ainda tem, de errado, no meu coração, sem medo, sem medo, temos o que está sendo errado, no meu coração, o que está semeado, segundo a minha vontade, segundo os meus conceitos, os conceitos do mundo, o que eu tenho relativizado, na minha família, nas minhas escolhas, na minha ira, na minha falta de perdão, o que eu tenho relativizado, junto dos meus filhos, e meus netos, para ser, o bom pai, a boa mãe, a boa avó, o bom vô, a boa tia, a boa praça, é triste, que podemos ser, só aqui na terra, e não encontrarmos, com eles no céu, se nós não fomos, verdadeiramente, homens e mulheres, revestidos, do Espírito Santo, é preferível, perder, nessa terra, que é um tempo curto, do que, na outra, que é a vida eterna, nós não colocamos, e não levamos, nada, que não seja, aquilo que o bom Deus, quiser, e principalmente, as nossas grandes obras, que são, as obras, do Espírito, não, as obras, da carne, que está em Gálatas, 5, que de fato, o Espírito Santo, que é aquele que penetra, o íntimo, dos nossos corações, que sabe, qual é a atenção, de Deus, que ele, segundo Deus, nos ensine, a interceder, em favor, de todos nós, por isso, quem tem ouvidos, ouça, talvez, seja uma das frases, mais difíceis, no Antigo Testamento, vamos encontrar, Oxalá, quem dera, ouvisse a minha voz, quem dera, no tempo que eu te alertei, você tenha feito, a vontade, comecemos a plantar, hoje, o Reino dos Céus, dentro de nós, no lugar onde estamos, sem medo, sem medo, de matar, a semente do mal, que está, entre nós, que nos leva, a uma luta diária, entre o bem, e o mal. e o mal. Obrigado.